Fala galera, eu sou o Matheus. Neste vídeo eu vou te mostrar que estamos em uma excelente oportunidade para comprar bons fundos imobiliários de tijolo baratos. E também acredito que logo logo estaremos em uma excelente oportunidade para comprar bons fundos imobiliários de papel também baratos. E se você já é inscrito aqui no canal, deixa o like aí porque isso fortalece bastante. Se você ainda não é inscrito, não precisa dar o like agora, assista aí o vídeo se você gostar, aí você deixa o like aí porque isso me ajuda bastante. Vamos lá então direto ao ponto. Vou começar mostrando o movimento da taxa Selic e o movimento do IFIX. Para quem não sabe o que é o IFIX, é o índice de fundos imobiliários. É uma carteira teórica com vários fundos imobiliários. E veja aqui comigo, quando a taxa Selic está caindo, os fundos imobiliários ou IFIX estão valorizando. Quando a taxa Selic está subindo, os fundos imobiliários caem um pouco e tendem a cair um pouco e tendem a andar um pouco de lado. Quando a taxa Selic volta a cair, os fundos imobiliários voltam a valorizar. E atualmente estamos bem aqui. Olha só uma coisa interessante. A taxa Selic caiu bastante e o que aconteceu com os fundos imobiliários nos últimos tempos, eles subiram bastante também. Mas agora eles estão andando de lado com tendência de alta. Isso porque mesmo a taxa Selic subindo bastante, ela saiu de 2% aqui embaixo para os atuais 13,75% aqui em cima. E nesse momento é muito importante a gente acompanhar o cenário político. Porque veja, pressionado, o COPOM deverá manter a taxa Selic em 13,75%. Amanhã, dia 20 de junho e no dia 21, o COPOM, que é o Comitê de Política Humanitária do Banco Central, vai se reunir para decidir sobre a taxa Selic, a taxa de juros básica da economia brasileira. E muitos especialistas estão achando que a taxa Selic vai continuar em 13,75%. Mas é bom a gente acompanhar isso aqui. O presidente Lula volta a criticar o presidente do Banco Central às vésperas do COPOM. O presidente afirmou que Roberto Campos Neto, segundo ele, Campos precisaria explicar por que mantém os juros em 13,75% em um país com inflação anual de 5%. E eu te mostrei essas duas notícias para embasar minha tese. Eu não quero entrar aqui na questão política. É apenas na economia que eu quero entrar na parte também de fundos imobiliários. E veja, o presidente do Banco Central quer deixar a taxa Selic em 13,75%. Ao menos, é as notícias que rolam aí no mercado. Já o presidente Lula, ele quer que ele diminua a taxa Selic. E, uma hora ou outra, o presidente do Banco Central vai começar a diminuir a taxa Selic. Talvez não vai ser nessa próxima reunião do COPOM. Muitos especialistas estão falando aí em uma redução da taxa Selic a partir do segundo semestre de 2023. Inclusive, na data de hoje, 19 de junho, foi publicado o boletim FOX pelo próprio Banco Central, onde informa aí as expectativas do mercado. E veja que o mercado espera uma taxa Selic em 12,25% atualmente, para terminar o ano de 2023. Com a inflação também menor. Esperava-se aí nas últimas quatro semanas, 5,80%, depois 5,42% e depois 5,12%. Eu sei que isso aqui é apenas uma estimativa. Geralmente, o boletim FOX acaba errando. Mas é bom a gente saber como que está a expectativa do mercado, que é uma taxa Selic menor. E, com essa expectativa de uma taxa Selic lateralizada e até mesmo caindo, Olha só o movimento do IFIX, o movimento do índice de fundos imobiliários. Ele já está começando a subir aqui. Então, provavelmente, ele vai começar a subir igual aconteceu aqui. De 2011 para 2012, de 2016 em diante. Esse movimento, ele tende a se repetir. Mas agora, é bom a gente tomar cuidado. Porque o IFIX, ele está lotado de fundos imobiliários de papel, que detêm uma participação relevante ali naquele índice. E, quando a taxa Selic começou a subir, quando a inflação começou a subir, os fundos imobiliários de papel, eles também começaram a subir, porque eles começaram a pagar rendimentos maiores. E, por outro lado, os fundos imobiliários de tijolo, eles começaram a cair. Isso porque vários investidores vendiam as suas cotas de fundos imobiliários de tijolo e compravam ali renda fixa, compravam fundos imobiliários de papel para aproveitar a oportunidade. Então, aqueles fundos imobiliários de tijolo, eles começaram a ficar bem aqui embaixo. Mas agora, com a expectativa de uma taxa Selic lateralizada e até mesmo caindo, olha só o movimento dos fundos imobiliários de tijolo. Vou te dar alguns exemplos. Olha só o XP LG11. No último mês, ele valorizou 5,33%. O MALL11, no último mês, valorizou mais de 5%. O HGRE11, no último mês, valorizou mais de 5%. O HGRU11, no último mês, valorizou mais de 5%. O ALZR11, o nosso auzerão, valorizou mais de 1%. Isso porque o fundo imobiliário caiu bastante, porque ele teve uma emissão de novas cotas. Quando a gente vê aqui do dia 30, do dia 30 de maio, até o momento, ele valorizou aproximadamente 3,8%. Então, a tendência é que fundos imobiliários de tijolo comecem a valorizar. E aí, aquele investidor vai ganhar com bons rendimentos e também com a valorização da cota no longo prazo. Já o movimento de fundos imobiliários de papel é o inverso, porque eles valorizaram quando a taxa Selic subiu, quando a inflação subiu. Agora que elas estão caindo, os fundos de papel tendem a pagar um rendimento menor. Logicamente, as pessoas vão começar a vender suas cotas de fundos de papel e vão partir para fundos imobiliários de tijolo e até mesmo para a própria renda fixa. Então, aqueles investidores que tiverem paciência vão aproveitar agora ótimas oportunidades com fundos de tijolo e também ótimas oportunidades com fundos de papel, porque logo, logo você vai ver aí eles começando a cair. Lembrando, esse vídeo não é recomendação de investimento, é apenas a minha opinião. E se você gostou do vídeo, não se esqueça, se inscreva aqui no canal, dá o like aí, fica por aqui e nos vemos no próximo vídeo.